Eu vim aqui falar em nome da categoria dos taxistas, que eu represento ao Estado, que o Adelino foi uma pessoa que sempre esteve do lado da federação, como ele e outros deputados também. Então, a gente está aqui para dar o nosso apoio ao Adelino, quem sempre está do nosso lado para defender a categoria, e dizer que a gente tem que somar. Não adianta a gente só falar que vai votar em fulano se a gente não pedir para o vizinho, para o amigo, que a gente tem que ajudar para somar isso, para a gente ter um bom resultado lá no futuro, entendeu? Eu só queria agradecer ao deputado pelo apoio que ele tem nos dando, por exemplo, o que nós precisamos no gabinete, tem nos apoiado, tem nos acompanhado, como a gente tem levado para todos os membros dessa federação, o apoio. E pedimos ao senhor aqui que continua nos apoiando, que nós sempre estamos precisando, contando com esse apoio, como outros deputados também que nos apoiaram. Muito obrigado pelo apoio do senhor. Só tenho que agradecer, eu conheço o deputado aqui desde pequeno, cresci junto com o deputado, hoje estou aqui fazendo parte dessa campanha maravilhosa, e agradecer a todos, o nosso presidente da FETARON, nosso vice aqui, que está aqui ontem para essa visita para nós aqui, e demais, só tenho que agradecer eles hoje. Eu quero também dizer que nós não estamos apoiando só a federação, nós estamos apoiando a categoria e o trabalho que vocês fazem. A população aprova, então por isso que nós temos a obrigação de apoiar vocês, porque a população já aprovou o serviço de vocês, nós queremos continuar apoiando, que é obrigação nossa, então conto com o nosso apoio, para nós é um prazer estar aqui junto com vocês, e agradecer a presença de vocês aqui nessa reta final. pessoal, nós estamos nos colocando à disposição mais uma vez, para poder continuar lutando junto com vocês, para defender a população de João Norte. E aí pessoal, vamos somar aí para no dia 7, o resultado positivo para a categoria toda, e para o nosso deputado também. Adelino, 25 e 500 vou votar...